Olá a todos, tudo bem? Família Newcore. Estou aqui para falar um pouco sobre a Newcore. Eu sou muito fã, muito fã, apesar de ser um breve iniciante, sou muito fã. Uma amiga que já é corretora e trabalha com a Newcore, ela me indicou, eu me ingressei na Newcore e estou até hoje. A Newcore, ela veio assim no momento que foi muito bom para mim, eu botei fé na Newcore desde o começo. Na verdade, até antes de eu entrar, porque uma das corretoras da Newcore, com a pouca informação que ela me passou, aquilo ali já me comprou. Fui totalmente abraçada pela Newcore. A Newcore, o que eu mais gosto nela é a transparência, a diretoria ajudando a gente, os corretores, nosso departamento, toda a parte de vendas. Nós temos assessores que nos ajudam a fazer a parte jurídica, a parte de negociação. Então, a gente tem ampla variedade de benefícios com a Newcore. A visão da Newcore é extremamente empreendedora. É uma visão para médio e longo prazo. Quem estiver no jogo vai se dar bem, desde que tenha foco, dedicação, paixão, como o próprio Luiz nos instrui. O meu grande amigo aí, Ricardo Balaguer. E eu compro a ideia assim de olho fechado. O que eles falam, eu assino embaixo. Eu participo do QuickTime, gosto das coisas que eles falam, do suporte que eles dão para a gente. Cada dia a gente aprende mais de um pouquinho. É um assunto diferente, é uma dica diferente. Das aulas que a gente tem, para a gente desenvolver o nosso trabalho melhor. Tem a participação de todos os corretores do Brasil. Você tira dúvida, você discute, você coloca dúvida. É uma especialização que a gente está tendo. Captação. Qual que é o segredo da venda? O segredo da venda é a sua captação. Tem que ter captação, tem que dar poder de escolha para o cliente. Você tem que ter imóvel para o cliente escolher e ver que você tem o imóvel da preferência dele. A Newcore, gente, é o que nós corretores estávamos procurando. A Newcore é 10, vem para a Newcore. Faça captação, receba seu lead, venda e seja feliz com a Newcore.